Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxynor Included na nossa base do Hardcore Plus e olha aí que coisa maravilhosa, né? Quatro turbinas praticamente funcionando no talo, né? E o reator devidamente automatizado e o lixo radioativo indo para onde deve ir, que é para o armazenamento aqui, quanto é que já está fazendo aqui por... estamos em 1.200 rádios por ciclo, isso dá 120 rádios, né? 10% só que você consegue da geração, então dá 120 rádios. Eu acho que as minhas plantas do frio lá geram mais que isso. Deixa eu só confirmar aqui, acho que elas estão gerando uns 1.500... 1.300, tá? Então elas aqui ainda estão gerando mais rádio-raio do que lá em cima por enquanto, né? Por enquanto, isso aqui vai... vai ser... vai passar por muito, né? A diferença aí, mas por enquanto ali ainda é melhor do que essa área aqui. Então, aqui nessa automação da temperatura do reator nós temos um problema, por quê? Ele vai continuar trazendo para cá o material, certo? Esse cara aqui, ó, ele tá deixando passar o tempo inteiro 100 gramas. Só que quando isso aqui atingiu 220 graus, olha o tanto de... de... urânio que já tem dentro desse cara aqui, ó. Já tem 30 kg de urânio. Isso aí dura muito tempo. 30 kg de urânio. Então, o que que eu vou fazer? A temperatura aqui já tá quase batendo, já. Já tá quase batendo. É... vamos fazer o seguinte, então. Eu vou trocar essa automação... pra cá, então, ó. Vou parar de usar o peso... e vou conectar aqui, ó. E aí vai ficar ligado agora o tempo inteiro. Então, eu vou desconectar esse aqui, ó. É... não, não era isso que eu queria fazer. Fiz errado. Peraí, desconecta aqui. Não, não era isso, não. Pô, tá maluco? Vai ficar caindo o tempo inteiro aqui. Aqui tá certo, tá? Então, é... Se eu fizer assim, ele vai cair aqui, né? Eu preciso de algo que bloqueie a retirada do material. Esse cara aqui não tem jeito. Ele vai ficar recebendo o material aqui sem parar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a temperatura desse cara aqui e vai pra 180 graus. Certo? Eu poderia, na verdade, acho que eu poderia diminuir isso aqui pra 150 graus. Eu acho. Eu poderia diminuir isso aqui pra 150. Por quê? Porque aqui dentro dele, agora, mesmo sem ele receber nada, a gente tá falando aqui de 30 kg de urânio, né? Que vai demorar muito tempo pra... pra ir pro espaço aí. Mas se eu deixar aqui em 150 graus, porque você tá vendo? A temperatura aqui já passou, ó. Do que a turbina precisa, ó. Não, não passou ainda não. Ainda tá em 194, que é 200 graus, né? Que pra ela gerar 100% da energia. Pode ver que ela tá gerando 811. Essa aqui 822. Essa 826. E essa tá aqui 826 também. O máximo é 850. Né? Então, eu vou deixar aqui 150 por enquanto e vamos ver qual que vai ser o resultado. Né? Porque depende de tudo e aquecendo aos poucos, né? E aí tem o resfriador aquático aqui também jogando temperatura aqui pra dentro. Então, passar muito dessa temperatura faz com que as coisas que estão aqui tomem dano. A bomba, quando chegar em 275, toma dano. O resfriador aquático, em 325 ele toma. Mas aqui não chega 325 não. Porque antes ele derrete, né? 327 ele derrete. Mas aqui não vai chegar. Tá? Com essa automação aqui, já parou de entregar urânio. Então agora vai gastar todo esse urânio. E depois que gastar todo esse urânio, ele só vai voltar a entregar urânio aqui de novo quando a temperatura passar de 150 graus. E a gente vai observando aqui aos poucos, porque essa automação aqui, tá? Ela depende do tamanho da sala do vapor. Certo? Não é tão simples assim. Não é, ah não, se você colocar 125 graus vai ficar perfeito. Não, depende do tamanho da sala do vapor. Porque a temperatura tem que se dispersar por todos os lados aqui. Vamos ver quanto é que já acumulou aqui nessa brincadeira. Já estamos falando aqui de 1400 radios. Então aqui agora já passou a quantidade que eu estou gerando lá embaixo. Só nesse tempinho entre o episódio passado e esse, já estamos gerando mais rádio raio nesse ponto aqui do que onde tem as quatro plantas do frio. Enquanto isso aqui vai acontecendo, tá rolando a pesquisa do... do foguete a rádio raio. Certo? Falta ali 63 pontos. Ele tá fazendo a pesquisa. O cidadão de bem aqui tá também ali trabalhando. Ele tem muita comida ainda aqui disponível. Não preciso me preocupar muito. Tem comida aqui, tá em 82% frio, mas só tem 115 calorias aqui, né? Quanto falta pra abrir? E ele tá com quanto de alimentação? Mas tá dando tempo. Tá dando tempo porque tá abrindo três vezes por ciclo. Então ele vai ficar com fome agora. Vai comer esse restinho aqui. E vai ficar com fome de novo. Só que aí já vai abrir o negócio ali e ele come. Ele vai comer esse pouquinho. Amassou. Acabou. Não tem comida disponível. Ele volta a trabalhar. Vai abrir agora. Aí ele fala, opa, agora tem comida. Respira. Ih, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Deu tempo. 30 segundos. Dá tempo. Tranquilo. Pegou. E aí o que ele não conseguiu comer, porque ele vai ter que respirar de novo, fica no chão e é aquele mesmo esquema de sempre. Vocês já entenderam. Certo? Então eu preciso aguardar que ele produza ciência espacial. É, espacial. Que ele produza ciência. Né? O que que tá quebrando aqui? Vapor? Hum... Que perigo. Não tinha parado pra pensar nisso. Faz sentido. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ih, pior que não vai dar pra fazer agora, né? Hum... Tá pingando. Água aqui em cima. Dessa bomba. Isso é um erro, né? Pingar água em cima da bomba é um erro. Eu poderia fazer um sensor aqui, ó. Ainda bem que tá explodindo aqui, né? O... A água não tá dando tempo dela chegar lá em cima. Eu acho que foi água que entrou aqui. Água muito quente, mas ela já vira vapor, né? É que dependendo da quantidade, ela não vai virar. Perigoso isso, tá? Porque se chega água... Mas não vai chegar. Não tem como chegar. Só que pode quebrar o cano e vai me atrapalhar. Então eu vou esperar ele gastar tudo aqui. Deixa eu desligar esse cara, tá vendo? Vários detalhezinhos. É, mas aqui também foi meio burrice, né? Opa. Aqui também foi meio burrice porque eu... Eu coloquei pra pingar em cima da bomba. A água. Aí é um erro gravíssimo. Deixa eu gastar tudo isso aqui. Certo? Ainda tem 18 quilos. Depois que gastar tudo eu entro aqui e mudo esse cano aqui. De lugar, ó. Vamos puxar esse cano pra cá. Aqui não tem risco nenhum, certo? Tem arenito? Não tem arenito, mano. O que a gente tá marcando arenito? Porque o cano é arenito, né? Inteligente. Até aqui. E a saída de líquido aqui. Dessa forma. Depois eu só dou um clear aqui e volto esse negócio a funcionar. Pingar em cima da bomba não é uma boa ideia. Só pra evitar problemas, deixa eu até dar um clear já aqui, ó. Certo? Eu podia desligar a bomba, na verdade, né? Porque aí ela não... Aqui, ó. O clear padrãozão agora melhorou muito a gameplay, né? Isso era um saco antigamente. Deixa assim que aí vai acumulando lixo radioativo aqui até acabar aqui. Certo? 16 quilos. Vamos voltar na base. Por quê? Eu quero dar uma mexida aqui. Porque agora a gente depende de tempo, né? As coisas têm que ir acontecendo. Deixa eu ver se entra um duplicante bom aqui. 8 de força. Pilotagem. Nenhum com olhar estrelado. Então rejeita. Agora vamos para os pacus. Quantos pacus tem aqui, Marcelo? Estamos falando de 842 pacus. Não, 843 agora. 44 agora. 45. Cada hora sobe um. É, vamos lá. Eu não sei se eu vou ter material suficiente, mas eu preciso fazer o seguinte. Tá? Eu quero usar essa sala de vapor que eu tenho aqui em cima. Ó, a temperatura acho que já tá passando pra cá. Ainda falta eu puxar mais um pouquinho isso aqui, ó. Vamos usar o cobre aqui. Então, qual que tem mais condutividade aqui? Acho que é o aço, né? O aço tem 54. O cobre tem... Sempre esqueço. 60. É o cobre. Aqui. O certo era fazer de... Eu fiz aqui... Era cobalto, né? Eu fiz esse aqui de aço. Esse de... Tá bom. Mas o importante é transferir essa temperatura. Só fazer esse bloco aqui, já vai começar a jogar a temperatura pra cá. Então o que eu vou fazer? Pra você aproveitar esse cantinho aqui. Aqui nesse cantinho, a gente vai ter uma saída de logística, assim. Um autocoletor. De aço, é claro. Pode ser aqui? Acho que pode, né? Um autocoletor, certo? E uma porta de aço também, pneumática. Pra ele poder passar por dentro mesmo com ela trancada. Aqui dentro nós vamos ter um armazenador. O que é que é que vai vir pra cá? Ó, ovos. Ó, ovos e mais ovos de pacu. Só que eu vou colocar o filtro aqui, ó. Ó, nesse ponto. O problema do filtro é que ele não filtra por categoria, né? Putz, o filtro sólido, se eu não me engano, ele não filtra por categoria. Eu nem tenho ele ainda. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem que esperar terminar a pesquisa que tá rolando. Deixa eu ver se eu vou ter... É, eu não tenho banco de dados também pra fazer essa pesquisa. Tá faltando alguns sensores ainda aqui pra fazer isso. Mas, mas, como aqui é comida e ela vai lá pra cima e depois toda a comida vai descer, nada me impede que tudo caia lá em cima e depois venha pra cá, pra baixo, só alimentos. Né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou puxar, espero que eu tenha material suficiente. Vamos continuar puxando isso aqui pra cá. E ele vai entrar aqui. Certo? E aí, o material que volta vai voltar por aqui. Escaldando, olha o perigo. Vai voltar por aqui. Certo? Que aqui só volta alimento. Hum, será que dá tempo de cozinhar o omelete? Vamos fazer o seguinte, então? Vamos fazer aqui uma pingolada pro lado de cá, ó. Vai passar por aqui por dentro pra dar tempo dele cozinhar. Peraí, se eu fizer isso ele não cozinha aqui, né? Fazer aqui, ó. Que tem que ficar no alcance do autocoletor. Acho que aqui é o suficiente, hein? E volta... Por aqui. Acho que aqui é o suficiente. Provavelmente é, mano. 130 e poucos. Só precisa chegar a 70 só pra cozinhar o ovo automático. Deveria ter mais mecânicas do jogo, né? Dessa de fazer o alimento com temperatura sem precisar do fogão. Mas infelizmente não tem, tá? É só o ovo mesmo que faz isso. E aqui, vamos ligar aqui. Vamos acelerar essa área aqui e aqui. O que que vai encaixar aqui dentro? Todos os ovos. Tiro o uso manual. Esqueci que tinha o... Eu sempre esqueço essa porcaria. Porque aí os duplicantes não vão vir trazer pra cá. E aí qualquer ovo que cair aqui dentro... Estranho. Por que que ele... Ah, é porque eu fiz a pesquisa aqui em cima. Aqui, ó. Ovo de criatura. Ou seja, todos os ovos vão vir pra cá, pra dentro. Certo? Faltou o que aqui? Não faltou nada. Só faltou construir. Eu acho que mais duplicantes você já pode fazer essa parte da construção. O Diogo já tá fazendo... Já aqui. Só que ele não tem... Não é bom em construir. Vamos dar uma melhorada na construção aqui do Diogo. Quem mais? O Gabriel já tem, né? Já tem construção e operação. O João tá na pecuária. O outro João. O outro João não tá fazendo nada, bicho. Ajuda aí. Na construção. O João Vitor entrou no episódio... Ah, é um ponto ele vem, né? Então... Carregar. Pilotagem. Depois treinamento. Esse aqui. Vestir traje. O Jonathan. E eu? Eu tô na construção também. Por que que eu ainda não tô na engenharia mecatrônica? Me respeita, pô. Beleza. Esse aqui sai fora. Ó, a turbina já voltou a torar aqui, ó. Já temos quase 200 quilos aqui de vapor desse lado. Né? E o máximo que pode ter aqui é mil. Só que não vai chegar a mil porque ele... Em 40 ciclos ele entra em dormência e tudo volta ao normal de novo. Né? Estamos aqui com 387 quilos de hidrogênio e aparentemente tá tudo indo bem. Vamos ver se desligou aqui. Tá, desligou. Vamos fazer aqui um... Uma conferência aqui rápida. Que é uma saída de líquido. Junto com um sensor de elemento de cano. E aí uma porta não, né? Pra toda vez que for o líquido que eu quero. Não precisa da porta não. Porque... Não, aqui não é porta não. Aqui eu vou querer que abra quando for água. Né? Podia fazer até um pouco mais pra trás. Pra pingar aqui, ó. Aqui e aqui. Tem alguém se queimando aí o tempo todo? Isso aqui sai fora. E isso aqui... Plug aqui. Ou seja, toda vez que for água, abre. Se não for água, manda embora. Vamos ver como é que tá a radiação. Ok. A bomba eu já posso ligar de volta pra tirar esse excesso de radiação que tem aqui. Olha lá. Conforme a bomba vai puxando, vocês vão ver que essa radiação vai diminuir na quantidade. Né? Porque ela depende de massa, né? Quanto maior a massa. Olha lá, diminuindo. 134, 133, 120. Vamos liberar aqui o acesso do duplicante de novo. E eles vão fazer essa parte aqui de dentro. Ah, já sei por que eles estão escaldando, pô. É porque eles estão pegando o cobre. Aqui, ó. É esse cobre aqui que eles estão pegando, que tá a 200 graus, ó. Eita, bomba. Esse aqui tá a 700 graus. Tá dormente? Não. Tá ansioso. Daqui um ciclo ele fica dormente. Eu já vou domar ele já. Agora eu tenho todo o material necessário pra fazer essa brincadeira aqui. Então, vai ser bem tranquilo. O problema era que quando eu abri ele eu não tinha praticamente nada na base. Agora já tá mais de boa. Ó o Thiago lá morrendo de fome. Vamos ver. Abriu. Pegou. Putz, pegou bem na hora. O bicho é ligeiro, né? Quanto tem aqui? Já tem 117 bancos de dados. A função do Thiago é essa, tá? Até terminar todas as pesquisas, essa é a função dele. Quanto falta pra terminar a pesquisa? Fala nisso. Falta... Olha só. Falta 20. Já estão fazendo aqui. Quando já tá pronto, só falta a saída. Falta a saída de líquido aqui, ó. Aí eu mato essa aqui. Ah, eu mudei. Por que que eu tô fazendo isso, mano? Se eu... Ai, meu Deus do céu. É muito burro. Falta de atenção. Você pode atenção. Aí é que dá gravar muito episódio seguido. Aí, boa. Aí eu já tô hoje já acho que no quinto episódio que eu tô gravando já. Cada episódio aí é uma média... De gravação aí de uma hora, uma hora e vinte cada episódio. Então... O bagulho é louco, né? E o que é uma hora e vinte porque o resto sai na edição, né, gente? Porque não tem condições nenhuma. Ó, começou a pingar aqui. E agora clears aqui. E pronto. Não entra mais água ali. Acabou. Resolvido o meu problema. Ó, a temperatura tá baixando. Já estamos falando aqui de 156... Graus. E quando fica abaixo de 150, ele liga de volta. Só que aí a turbina tá ficando um pouco fraquinha, né? Vamos por 160, vai. Ih, faltou ligar o principal aqui. Aí. 160. Vamos ver como é que ele se comporta. Trabalha aí, meu filho. Em uso. Voltou a trabalhar. Certinho, né? O urânio tá entrando de 100 em 100 gramas, ó. Que pinga... Olha lá a água formando aqui, ó. Era isso que tava acontecendo na frente da bomba. E eles continuam escaldando. Cobre quente. Porra, que sacanagem, ó. O que que é isso aqui? Urânio? Como é que isso aconteceu? Ver interior. E aí eles não conseguem entrar na cápsula quando ela tá... Não, eu preciso testar. Ir para... Cápsula 1. Deixa eu ver. Consegue. Consegue. Não muda nada. A cápsula tá soterrada, tá inundada. Não muda nada. Escaldando. Ó. Começou a cair aqui. Então, o que que é que vai vir para cá? Tudo que é comestível. Certo? E aí vai voltar lá para baixo. Porque aqui não pode ficar. Inclusive, laga-fruta em conserva aqui. Hã? Espera aí. Como é que essa laga-fruta foi? Para aí. Tá. Sobe aqui. Ah, tá. Deu retorno aqui, ó. É porque... Eu tenho que pôr uma ponte. Aqui, ó. Não é ponte não, seu burro. Tem que tirar aqui, ó. Pronto. Aí. E esse meio aqui sai fora. Aí, agora tá certo. Então, a chapa mista, ó. Quem falou que ela não vinha? Tá inalcançável aqui? Putz, pior que tá, né? Cacete. Tá inalcançável, mano. Eles estão vindo buscar aqui, ó. A comida pronta. Deixa eu só colocar. Por que que eu tô pausando? Escada aqui. E vamos botar a prioridade máxima aqui nessa construção para terminar logo. Porque a comida tá ficando aqui dentro e ela estraga, né? Não o refrigerado. E aqui dentro, comestível, certo? E os ovos caem aqui. Só que não tá trazendo o ovo pra cá ainda, porque eu ainda não configurei aqui embaixo. Né? Então, vamos começar a levar todos os ovos, tá? Porque agora nós vamos ter a rotatividade dos pacus aqui. Então, aqui... Aqui, ó. No armazenador. Né? Transporte. Vamos colocar aqui também para ovos de criatura. Na verdade, ovo de pacu só, né? Aqui, ó. Pacuzinho. Pá e pá. Esses três. E vamos aplicar em todos os armazéns aqui. Vai subir ovo para um cacete aqui agora, mano. Fala nisso. Essas criaturas aqui dentro contam os ovos? Deixa eu ver. Parece que não. Parece que não. É, não conto. Isso é criatura mesmo. Vamos ver a fila indiana dos... Nossa senhora! Muito bom! Certo. Os ovos vão começar a cair aqui. E eles vão... Como ele não é comestível, né? Ele não vai ser jogado aqui. Certo? E aqui vem... Ué? Não chegou nenhum ovo ainda? Ainda não, pô. Tá chegando aqui, ó. Caramba, não para de chegar ovo aqui, mano. O bagulho tá louco. Como é que tá aí a fila indiana? Meu amigo. Ah, tá. Acabou. Certo. O que que isso significa? Isso significa que agora, né? Não tem mais reposição automática de pacu. Todos os ovos estão subindo. E aí, como é que eu faço para lidar com isso? Aí eu tenho que começar a colocar ovo de pacu agora em incubadora. Né? O... As mucuras, eu já vou parar a criação delas. Né? Pelo menos eu vou deixar aqui, na verdade, a criação rolando. Né? Essas daqui estão se reproduzindo. Vou deixar rolando aqui esse aqui, porque depois eu vou fazer a mucura de pedra. E tome, nego, escaldando. Tome, nego, escaldando. É aqui? Onde é que eles estão escaldando? Não deveria, né? Ó, teve pacu que nasceu aqui, ó. Por causa do tempo de incubação. Não tem problema, tá? Eles vão morrer aqui. Vão virar filé de pacu, cru, e vão ser levados embora. Tá? A pegada aqui é a seguinte. Esses ovos que estão aqui dentro, depois de 10 ciclos, eles... Apodrece não, né? Eles quebram automático. Então, não precisa do quebrador de ovos, tá? E aí, eles quebrando automaticamente, o ovo cru cai no chão. Ele é jogado aqui pra ser carregado. E quando ele passa pelo vapor quente aqui, ele se transforma em ovo, em omelete. E aí, virando o omelete, o que a gente faz? Joga pra cá, pra dentro de volta. Porque ele cai no chão. Né? Por isso que eu deixei dentro do range aqui do... Do autocoletor. Porque quando ele virar o omelete, ele vai cair no chão de volta. Tá? E agora, o que que eu preciso? Eu precisaria aqui de uma verificação. Só que eu ainda não tenho os equipamentos pra isso, né? Falta terminar... Ah, terminou já. E vamos pra essa aqui agora. Aqui, ó. Pesquisa dos sensores do gerenciamento de sólido. Né? Pra eu poder gerenciar esses ovos aí. Todo respeito. Bora. Pesquisa. Quanto tem aqui já. Eu vou descer de novo com ele. Só que eu só vou descer e subir de novo. Tá? Só pra tirar os bancos de dados. Ele tá estressado. Ah, mas foi menos 91. Coletar isso aqui em subir 9. E aí eu já mando ele subir de novo. Deixa eu até mudar já aqui, ó. Certo? E aí depois é só colocar a tripulação que é automático. Assim que pegar os bancos de dados, eu já subo. É porque eu ainda não tô armazenando rádio-raio, né? Por isso que a pesquisa tá um pouco mais lenta. Porque eu tô dependendo lá dos tiros do rádio-raio. Fala nisso. Com quanto será que tá? Porra, ninguém veio pegar. Pegou 40. Sacanagem, né? Sacanagem. Por que que não pega tudo dessa vez? Das vezes que eu não olhei, pegou tudo. Ah, é porque tá separado em blocos, ó. Tava separado em blocos. Ele pegou só o que tava separadinho. Agora eu coloquei todos aqui pra carregar. Vamos ver quantos rádio-raio tá produzindo lá. Aqui parece que deu tudo certo, né? Vamos bloquear aqui o acesso de novo. 160 graus. Tá em 140 atualmente. E vamos ficar de olho. E aqui estamos falando de... Olha aí, já tá com o verde perigosíssimo aqui. 2.200 reais. Já tá produzindo 220 rádio-raios aqui por ciclo já. Esse ponto aqui. Então são 4 tiros de 51 ciclo. Essa parte aqui. Já tá bem mais forte do que lá embaixo. Será que vale a pena eu fazer... Usar esse cantinho aqui pra fazer um laboratório? Eu já fiz isso na outra base, né? Na outra série. Pô, é porque sobrou espaço aqui, ó. Deixa eu fizer uma escada aqui de... Aqui, ó. Tem espaço bastante aqui pra brincar. Eu cheguei a fazer algo mais ou menos assim na outra série. Se eu não me engano. E aí pra não chegar até lá o rádio-raio, né? O que é que eu tinha que fazer aqui? Ah, tá. Eu tenho que colocar um adaptador. A ponte de rádio-raio. Ela derrete, né? Também tem que fechar bastante. Porque senão o foguete zoa tudo aqui. Eu vou acabar isolando toda essa área. Provavelmente, tá? Mas ele ficaria aqui, ó. Na verdade aqui, né? Porque eu não consigo dar dois tiros ali seguido. Tá, vamos supor que o tiro sairia aqui. A entrada do laboratório. Ela seria aqui por baixo. Fazer logo um laboratório, vai. Isso vai ficar aqui. Isso vai ficar aqui. De obsidiana. Esse aqui é plástico, né? Esse aqui. E aí a gente vai isolar essa área. Eu vou acabar colocando esse bloco aqui, ó. Vou trocar. É, eu não consigo porque eu teria que fazer por dentro, né? Deixa isso aqui, aqui, sem problema. Certo? E a gente vai mudar esse esquema. Vai ir aqui pro canto, ó. Essa escada. Poderia até ser de plástico, viu? Fazer de plástico aqui, que é mais rápida. Tinha que entrar com uma tubulação aqui, né? Verdade, pô. E aí eu ponho lá dentro, lá, uma estação de lançamento. Não faz sentido não ter uma tubulação aqui. Eu não consigo fazer curva colado. E se eu pôr em cima... Então, tem que ser aqui, ó. Desmonto aqui. Aqui é a área onde o foguete solta, né? Coloquei 10 blocos aqui certinho. Então, o calor não vai chegar aqui embaixo. Essa área aqui é uma área que eu vou acabar utilizando depois. Pô, mas por que eu não vou fazer lá em cima se eu posso dar esse tiro lá pra baixo, né? Se esse tiro pode vir pra cá, ó. A área de lançamento de foguete ficaria aqui, ó. É que essa área aqui vai ficar sem nada, né? Mas eu não vejo problema. E aí o rádio raio atravessaria tudo isso aqui pra chegar até lá. Vou aproveitar melhor essa área aqui mesmo. Só que eu vou vir com tubulação, né? Peraí que eu já vou voltar lá nos pacus. Deixa eu só... Putz, e agora? Onde é que eu enfio esse negócio aqui? Vou colocar aqui no cantinho. Não, peraí. Não pode ser aqui porque o rádio raio vai cair do teto lá, né? Aqui eu ponho um adaptador. Certo? E aí, em vez de subir com a tubulação até lá, aí eu faço isso aqui, ó. Assim. Opa! É mais um, né? É assim, ó. Estaçãozinha de lançamento, certo? É a piscagada. Ao contrário, pô. Esse é a escada eu vou pôr do... É porque eu tenho que pôr a escada do lado de cá porque o laboratório vai ficar aqui, ó. Deixa eu até colocar no lugar aqui pra eu não me confundir depois. Aqui, ó. Estudo da matéria. Temperatura 75 graus. Se eu colocar ele desse jeito aqui, ele já vai ser construído quebrando. Paz de aço logo aqui, ó. A ideia é essa aqui, ó. Descer mais um pra colocar luz, né? Assim, ó. Essa é a ideia. Aqui. Depois eu troco pra blocos aqui de... Que faz cosquinha no pé, tá? E aí eu transformo tudo isso aqui em um laboratório. E aí fica... Esse cara aí. Aí fica... Quem mais? O planetário virtual. É um laboratóriozão, né? Planetário virtual. Aqui também, dessa forma. Certo? É... O que mais? O que mais? Acabei fazendo a porcaria do laboratório, né? Falei que não ia fazer, acabei fazendo. Aí o supercomputador. E a estaçãozinha do lado. Dá pra colocar ela aqui, na verdade, que eu ponho uma lâmpada só pros dois e ponho só o supercomputador aqui embaixo. Tem que chegar água no supercomputador, né? Isso é um problema, né? Mas eu trago água pra cá. Então, eu faço o seguinte. Eu deixo ele sozinho. Não tem espaço aqui pra... Eu teria que fazer embaixo um lugar pra pegar água. Já tem uma entrada de água, né? De cano no supercomputador. Tá, vou ter que fazer... Pegar água embaixo. Então, faz assim, ó. Você aqui. Você aqui. E lâmpadas. Calma aí que eu já volto nos pacus. Uma lâmpada pra voos... Não, aqui é a lâmpada de pesquisa, pô. Essa aqui. Ele já tem quatro de altura e não vai alcançar, né? Tem que pôr aqui, ó. Eu pôr aqui e pega também. Pega. E outra aqui. E aqui pode isolar. Esse é meu laboratório. A princípio. Tá, e eu posso fazer outro... É que aqui não dá, né? Pra fazer a área lá de... Como é que é o nome do cara? Putz, mano. Esses negócios aqui é muito ruim isso aqui. Cadê? Não é o Jaltonador. É a estação de... Eu nem tenho ainda, eu acho, né? Mas tá em foguetes, né, Marcelo? Aqui, ó. Controle da missão. É muito ruim ela ter que ter um... Uma visão pro espaço. É horrível. Se for fazer ela, eu vou fazer ela lá do outro lado do mapa. Vou inverter isso aqui, ó. Desmonto aqui. E esse cara... Ele vai vir pra cá. Vai ficar aqui, ó. Pode desmontar aqui. Desmonto aqui. Não deu nem tempo de copiar. O aplicante tá ligeiro demais, pô. E esse aqui vem pra cá. Vou ficar isoladinho aqui. E aqui embaixo aqui eu posso fazer salas de Jaltonadores, né? Pode ser. Hum... Escadinha. De plástico. Ah, fica muito perto do perigo aqui, hein? Nossa, vai tá muito perto do perigo. Já tá vazando aqui uma radiaçãozinha aqui, ó. 648. Mas não chega aqui não, tá? Ela tem limite de alcance. Eles mudaram, né? É... Olha, ficou bem visível que eles mudaram a maneira como o lixo radioativo libera radiação. Ficou bem visível porque antes era só os quatro quadradinhos aqui. Eles colocaram mais um, ó. Colocaram mais um nas pontas. Terminou a pesquisa, hein? O que eu posso pesquisar agora? O lançador, transporte, né? Transporte planetário, pô. Transporte... O que mais? Eu já tenho o mais importante, né? Que é o foguete. E aí... Ah, verdade. Imagiamente sensível. Esse aqui é mais importante do que o transporte. Por enquanto, isso aqui é pra pesquisar o espaço. E aí, na sequência, eu ponho este. Forja pressurizada que se dane, né? E aí, ponho aqui depois pra mexer com o leite de boi. A broca só depois, né? 250 ali no final. E aí, pode gastar o resto com o que tiver. Faz aqui. E a gente finaliza as pesquisas com a broca. Putz, acho que eu vou... Não, vou mudar. Vou mudar. Vou mudar, vou mudar. Imagiamente sensível, primeiro. Certo? Depois do transporte. Depois a broca. E aí sim, depois as tranqueiras. E aí, depois das tranqueiras, o monumento... Não, primeiro o foguete, né? Aqui, ó. O foguete. O motor criogênico. E, por último, o grande monumento. Certo? Temos aí a nossa sequência de pesquisas definida. Vamos voltar na base. Deixa eu ver o que faltou aqui. Faltou só colocar um local para os pacus, né? É capaz que a gente comece a ver... Omelete em breve, hein? Mas aqui é 10 ciclos, né? 10 ciclos. Olha o tanto de ovo que tem aqui dentro, ó. O jogo até buga, tá? O jogo dá uma lagada quando você clica em um armazenador. Assim, ó. Dessa forma. Pode ver que o jogo está bem lagado. Se eu clicar fora, volta ao normal, ó. Tá? Isso é de excesso de material dentro do armazenador, tá? Porque cada ovo é uma entidade, né? Ele não soma tudo de uma vez. E aí, aqui ficou só faltando um repouso para a cus, né? Eu acabei de fazer a pesquisa. Inclusive, eu estava guardando ela para fazer a filtragem. E aí, agora com o filtro, eu nem precisava. Eu podia colocar só para subir os ovos agora, né? Agora que é a filtragem. O problema do filtro de sólido é esse aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu colocar ele aqui. Na verdade, ele tem que ir aqui, ó. Ele tem que ir aqui, esse filtro de sólido. Qual o primeiro lugar que fica disponível para colocar ele? Seria aqui, ó. Mas aqui tem o esqueminha do oxigênio. Aqui também não dá. Aqui dá para pôr ele, ó. Ficaria aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês qual é o problema dele. Para quem não sabe, né? Deixa eu ver se tem mais um duplicante bom. Não. Rejeitar todos. Nada me interessa ali. Cadê? O problema dele é esse aqui, ó. Está vendo? Eu não consigo selecionar a categoria. Então, para eu tirar, por exemplo, ovo de pacu. Está vendo? Ó. E não dá para escolher. Está vendo? Não dá para segurar o shift, control, para escolher. Está vendo? É só uma saída, só de filtro só. Tipo, eu não posso filtrar a categoria. Infelizmente. O que eu posso fazer. Acho que tem uma outra maneira de fazer isso. Só que aí eu teria que fazer outro filtro. Aí não vale a pena. Que seria jogar tudo aqui no chão. E esse autocoletor aqui diferenciar um do outro, né? Porque eu faria coletores de transporte diferente. Só que aí eu teria que puxar outro filtro. Não, não vale a pena não. E aí tem que ser três filtros para puxar três tipos de ovos diferentes. É muito estranho, né? E com isso, os ovos de pacu vão começar a diminuir aqui, né? A quantidade de pacu vai começar a diminuir. Olha que beleza. Olha o que aconteceu aqui. A nafta deu uma... Deu uma pingolada para o lado aqui. Puts, mano. Esse jogo está de brincadeira comigo. Não é possível, não. Trocar aqui por um bloco de malha. Não, espera aí. Acho que dá tempo, né? Será que dá tempo de não perder o... Espera aí. Deixa eu pensar. Se sair o... Mano, se sair vai dar muito ruim. Porque o oxigênio vai tentar subir. Ah, é bem no final do episódio, mano. Vou ter que ir por aqui. Não dá para secar aqui, tá? Se eu secar aqui, eu perco esse aqui, ó. Tá. E se eu construir o bloco aqui? Acho que essa é a solução. Pode ser um bloco normal. Não, o bloco normal não vai trocar a temperatura muito rápido e vai esquentar demais aqui dentro. E aí ele vai empurrar para cá essa nafta de volta. Mas sacanagem, né? Morrendo de fome ou Thiago? Tá bom. Sem problema. Thiago pode. Nossa, fiz de cerâmica. Aí sim, hein? Desmonto aqui. Desmonto aqui. Beleza, voltou ao normal aqui. Deixa eu conferir. Líquido e gás. Tá. Tá bom. Macanagem, né? Laboratório eu já dei início. Né? A área de pacus também. Isso aqui encaixa-se aqui. Certo? Isso aqui encaixa aqui. E aí eu preciso trazer a eletricidade para cá. Né? Já estão construindo já a área aqui, ó. E aqui eu vou ir subindo aos poucos, construindo. Deixa eu puxar aqui. Vai fechar até aqui. Muito bom. Uma vez aqui. Vamos para um bloco de escultura aqui para você. Um bloco de mármore para você. Um bloco de escultura para você. Com um vasinho. Então é chique. Aqui, ó. De topeira, que é mais bonito. Dessa forma. Aqui é muito alto, né? Então eu não posso abusar muito. E acho que é só, galera. No próximo episódio a gente dá continuidade. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí